O que estou a gostar mais no vosso curso? Ou as aulas portuguesas ou de relações públicas? Sociologia? Para tudo, os professores, a escola, tudo isso aí. Os amigos que fiz aqui, a turma. É o espaço que eles oferecem para podermos trabalhar, quer seja em câmaras e áudio. Estou a gostar de tudo. Do pessoal e da companhia. Curto bem dessa escola, principalmente com a intimidade que a gente tem com os professores, funcionários e tudo. Das pessoas, com o líder, dos meus meninos, os professores. Talvez as aulas são interativas, são bacanas. E aquilo mais gosto, os professores. Da forma como ensinam.